Somos um cronômetro. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Salomão era realmente um homem muito sábio com suas palavras, nesse versículo ele nos deixa explícito que há tempo para absolutamente tudo, tempo para nascer e consequentemente tempo para morrer. A vida do ser humano pode ser facilmente comparada a um cronômetro. O qual tem a simples função de demarcar um determinado espaço de tempo até chegar no instante que lhe foi determinado. Nossa salvação não depende apenas da forma como vivemos, mas também da forma como morremos. Uma pessoa pode passar toda uma vida crendo em Deus e nas suas obras, porém se esta pessoa negar a Cristo e blasfemar contra o Espírito Santo no seu último momento de vida, do que adiantou tudo o que ela viveu. Por outro lado, uma pessoa pode passar toda uma vida desacreditada do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém se no seu último momento de vida esta pessoa reconhecer todos os seus erros e crer de todo o coração que somente o Senhor é capaz de perdoá-la, então esta possivelmente terá uma chance de ser salva. Portanto, é muito importante sermos verdadeiros servos de Deus até no momento de nossas mortes. A questão é que cada um de nós temos nosso tempo definido por Deus. E certamente, de uma forma ou de outra chegará o momento em que esse tempo fim dará. A diferença entre nossas vidas e um cronômetro é basicamente que, em um cronômetro, podemos ver exatamente quanto tempo já se passou e quanto tempo falta até chegar ao que lhe foi definido. Porém em nossas vidas apenas temos o conhecimento da quantidade de tempo que já se passou, mas não sabemos o quanto nos resta até o momento de chegarmos ao nosso fim. Conclusão Não espere por seu último momento para consertar a sua vida, perante a Deus, não espere seu último momento para se reconciliar com Deus e não espere o seu último momento para aceitar a Cristo como seu Salvador, pois a morte muitas vezes não avisa quando chega e pode ser que hoje o cronômetro da sua vida esteja marcando o último segundo. Não espere por seu último momento para se reconciliar com Deus e não espere a sua vida. Não espere por seu último momento para se reconciliar com Deus e não espere a sua vida. Não espere por seu último momento para se reconciliar com Deus e não espere a sua vida. Não espere por seu último momento para se reconciliar com Deus e não espere a sua vida.